Ao procurar abrigo em terreno esquecido Não queria conhecer o bem querer De um tal desconhecido Com o coração partido Por alguém que só queria se entender E ao mudar de esperança Teve de deixar lembranças Um passado tão bonito de lembrar Não acredito em vingança E o rancor também se cansa Quem perdoa poderá se perdoar Mesmo quando se pode escolher Entre todas as flores e não colher Como um rei que não reina Por não mais saber E o silêncio se fez ecuá Nesse terreno uma nova flor nasceu E o rei regoa Para não secar Com a esperança de brotar mais uma vez A mais bela flor Que o faça coroar Acredito em abrigo Para o tão desconhecido Não deixar Não deixar de também se entender Se derrubar mais uma vez Te derrubar mais uma vez Te derrubar mais uma vez Sem rancor Sem rancor e sem vingança Perdoar A quem queria Perdoar Com o partido de esperança Coração que não se cansa Poderá Por bem querer Se procurar Mesmo quando Mesmo quando Se pode escolher Entre todas as flores e não colher Um rei que não reina Por não mais saber E o silêncio se fez ecuá O silêncio se fez O silêncio se fez O silêncio se fez